Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e novamente eu venho conversar com vocês, venho fazer comentários sobre mais uma obra que eu li recentemente Dessa vez eu vou falar de Ilusões Perdidas do Balzac Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou direto ao ponto Este livro, ele faz parte da Comédia Humana Aquela vasta obra de Balzac que não sei quantos volumes tem, eu acho que tudo que eu conheço do Balzac faz parte daquela coleção, eu nem sei se ele escreveu alguma coisa fora daquela coleção mas tudo que eu tenho dele e o que eu não tenho, mas conheço dele faz parte da Comédia Humana E essa obra aqui, Ilusões Perdidas, é a que ele considera mais importante eu acho que é uma das mais famosas também Eu não sei se é a minha preferida, eu gostei muito de O Pai Gorriol Le Père Gorriol E eu não sei qual das duas eu prefiro Gostei bastante dessa, mas eu gostei bastante da outra também Eu acho que eu não consigo escolher Então vamos à obra, do que se trata? O nome já nos incita Ilusões Perdidas, o que aconteceu aqui? Se a gente está falando de Balzac, a gente está falando do século XIX Então esse romance, ele se passa no século XIX, primeira metade do século XIX período da restauração Só que essa não é obra política Você mal ouve falar do contexto político A gente sabe só que é o período de restauração Essa história, depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso Por que que não é político? Essa história se passa em Angoulême Começa em Angoulême, ela não se passa em Angoulême A maior parte dela se passa em Paris Mas essa história se passa em Angoulême Que é uma cidadezinha Se passa Deixa eu voltar Essa história começa em Angoulême Que é uma cidadezinha Que fica próxima a Bordeaux Aquela região de vinhos Mas ela fica próxima a Bordeaux No caminho entre Bordeaux e Paris É uma cidade pequena Então no começo do século XIX Angoulême E a gente tem aqui um contexto em que Havia tipografias Casas publicadoras Tipografias mesmo Que prestavam serviço para o rei Eram oficiais do rei E é sobre esse contexto que Balzac discorre E ele pode discorrer muito bem sobre isso Porque o Balzac foi tipógrafo Ele trabalhou muito tempo Com impressão E o que acontece aqui? A história O personagem principal é o Lucien Chardon Ele é poeta Só que a história começa Não com ele Começa com o amigo dele Que é o Davi Seixar Esse Davi Seixar Ele é filho de um tipógrafo O pai dele tem dinheiro E tem a tipografia que vende ao filho E esse pai dele Ele é o tipógrafo oficial da cidade Ele é o tipógrafo real Da realeza Digamos assim Vende a tipografia para o filho Que não tem a menor habilidade Com essa tipografia Em lidar com isso E ele reencontra o amigo Lucien E leva o Lucien para trabalhar com ele Nessa tipografia para os dois tocarem E o Davi também se casa Com a irmã do Lucien Então eles se tornam parentes Por que eu estou contando isso? Porque a história gira em torno do Lucien E o Lucien Ele é um jovem lindo Com alma de poeta Poeta, enfim Escreve poesia e tal Em Anguleme ele se envolve Com uma senhora mais velha Um pouco mais velha que ele Casada Ele se envolve com ela e tal E quando o amigo dele e a irmã estão para se casar Ele está para sair da cidade Ele vai para Paris com essa amante Essa é a primeira pisada de bola do Lucien Então a irmã e o melhor amigo vão se casar E ele não assiste o casamento E como se não bastasse isso Ele pega dinheiro prestado ainda para se manter em Paris Porque a família do Lucien é muito pobre A mãe e a irmã trabalham muito duro E elas trabalham muito duro e fazem os gostos dele Eu vou até abrir um parênteses aqui para não deixar passar Eu acho que o José de Alencar Ele pode ter se inspirado no Lucien Para contar a história do Fernando Seixas de Senhora Porque nesse aspecto Seixas e Lucien Eles têm o mesmo perfil Os dois têm vida de príncipe Que é mantida pelo trabalho de mãe e irmã Nas duas histórias acontece o mesmo Eles têm essa característica desse gosto pelo luxo Mas são pobres E tem a família mãe e irmã Mantendo, fazendo os gostos Trabalhando até morrer E dando dinheiro para a criatura Fecha parênteses Agora vamos voltar à história aqui do Lucien Então essa é a primeira pisada de bola dele E ele pisa muito na bola Então essas ilusões perdidas Não são ilusões que as pessoas tinham em relação a ele E pedem Não, a gente vai chegar lá O que acontece? O Lucien vai para Paris com essa amante Só que chegando lá Logo no começo Eles são essa amante dele De Angoulême também Então os dois de província Ela vai para ficar com a prima Paris E a prima já logo a alerta De que estar próxima do Lucien Não vai fazer bem para a imagem dela Porque ela descobre que o Lucien Ele é filho de um boticário De um farmacêutico Já morto Que é pobre e tal E o Lucien ele adota o nome O sobrenome da mãe dele De solteira Que é Lucien de Rubampré Essa partícula de É muito importante na França Porque ela é sinônimo Ela é um indicativo de origem nobre Então é Marquês de Não sei o que Conde de Não sei o que Então ele é o Lucien de Rubampré Né Isso para que? Para ter um Para valer mais no mercado Para ter um status mais elevado Então Ele começa a adotar o nome da mãe Mas aí depois Muitas pessoas descobrem Que não é o nome real dele E tal E abrindo outro parênteses Ai hoje eu estou demais Estou cortando o enredo Mas não posso deixar de falar O próprio Balzac Ele não era Ele não tinha esse D O Balzac Ele fez isso com personagens Mas fez isso consigo Então aqui A gente percebe que nessa obra O Balzac Conta muito da história dele A questão da tipografia A questão do nome Porque o nome do Balzac Era Honoré Balzac Né? Falando em francês Honoré Balzac Ai depois ele mudou Para Honoré de Balzac Para dar uma distinção No nome Para valer mais Então a mesma coisa acontece Com o Lucian Só que o Lucian Ele não empresta apenas A partícula D Ele empresta também O sobrenome Voltando As mazelas de Lucian Ele Ele é abandonado Pela amante E ele acaba Tendo que se virar Sozinho Ele fica A deriva em Paris Né? Vem da província Ele tenta escrever Ele tenta publicar Fala que vai Ele tenta na verdade Ele promete escrever História Enfim Episódios históricos E tenta embutir ali Vender junto As poesias dele Enfim E ele Acaba passando por dificuldades Ele escreve para a família Dizendo o que acontece A mãe e a irmã Fazendo as tripas Coraça Para mandar mais dinheiro Para ele E ele se mantém em Paris Não volta para Angoulême E aí ele chega A passar necessidades Até ele conhecer Um Um Ser inserido no meio De pessoas Como ele Né? Que estava tentando A vida em Paris Tentando publicar E tal E ele consegue Ele se envolve Nesse meio E aí que ele consegue Se estabelecer E assim Para resumir a história Ele 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 começa Ele se torna jornalista Começa a escrever Para o jornal Ele consegue publicar Uma obra Ele acaba Se tornando famoso No meio Ele começa a ganhar dinheiro Ele se envolve Com uma atriz Né? Que gosta muito dele Mas também é bem esbanjona Ele começa a ganhar dinheiro Mas ainda assim Ele gasta mais Do que ganha E aí A ex-amante dele Se reaproxima dele Quando ele começa A ter destaque E aí ela fala Que houve mal entendido E tal Que ela conversa E aí Ela Para limpar um pouco A barra Ela Ela com seus meios Com suas influências Ela consegue Que ele obtenha Realmente o título De Derrubant Mas ele não volta Não volta para ela Ele se mantém Com a atriz Enfim Durante esse período Em Paris O Lucian Ele passa por esses Altos e baixos Começa a gastar dinheiro Tal, 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 tal E não só Ele também Começa a passar Começa a ter uma experiência De um desvio moral Ele começa A entrar no jogo Né? Começa a entrar no jogo Do meio A trair colegas Né? Mas aí ele tem crise De consciência E tal Ele é um menino Da província Né? Que tá na cidade grande Começa a entrar no esquema Da cidade grande Mas ele não é mau caráter Porque ele acaba tendo culpa Tenta voltar atrás Enfim Ele acaba se metendo Eu não vou entrar em detalhes Para não dar spoiler Mas ele acaba se metendo Em grandes confusões E faz grandes bobagens Lucian Lembre-se do nome do livro Ilusões Perdidas Né? Essas ilusões São a respeito do Lucian E ele se mete Em muita situação Que a gente vê Quando a gente vê Que ele vai se meter A gente fala Meu Deus Como é que essa criatura Não percebe Que isso não tem como Dar certo Sabe? A pessoa Começa a fazer uma coisa E você já fica Trinco os dentes Lucian é um personagem assim Que faz a gente Passa raiva Mas a gente também tem dó Porque ele não é mau caráter Ele é apenas Sem noção Um pouco ingênuo Porque Num romance de aprendizagem Que o filho Sai da casa do pai E começa a viver Começa a aprender com a vida A vida ensina Né? A pessoa vai Se batendo Indo Se batendo Mas vai aprendendo com a vida E vai se constituindo O que acontece com o Lucian? Ele aprende com a vida? Aprende Só que ele não aprende A viver Né? Ele não aprende A viver De uma maneira Menos Como é que eu vou dizer? Ele não aprende A viver de uma maneira Menos precária Ele aprende Acontece um monte de coisas Com ele Né? O que ele aprende? Ele aprende Sobre ele mesmo O que não quer dizer Que ele vai tomar Atitudes mais ajuizadas Não Talvez por ele aprender Sobre ele mesmo Faz com que ele faça Mais besteira ainda Porque ele aprende Que ele é um príncipe Né? Que ele apenas Nasceu pobre Né? Ele não Ele nasceu Na condição econômica Errada É isso que ele aprende Né? E... Mas ele não é Mão caráter Então assim Ele envolve a família Em complicações financeiras Porque gasta muito Enfim Acontece um monte de coisa Eu não quero adiantar E... Ele se desilude Né? Com... Enfim Essa situação toda Mas ele não se corrige Né? Essa é uma questão O que que Balzac Tá querendo dizer Com essa história toda? Balzac Eu falei que O romance Não é político Né? Victor Hugo Faria Disse um romance político Fenomenal Não sei o que Balzac Mas o que os dois Tem em comum Não sei porque Que eu tô comparando Os dois Mas já que eu comecei Eu vou falar Os dois são Eles tratam do mesmo Período histórico Né? O Victor Hugo Ele é político Né? Se o Victor Hugo Trata de alguma História de amor É ali uma questão secundária O Balzac Ele não é político Ele situa Politicamente O romance Mas ele não trata Disso E nem também Dá tanta ênfase À história de amor O que que o Balzac faz? Ele trata Do deus Dinheiro Né? O Balzac Ele trata bem mais Das relações econômicas E a hipocrisia Né? Oriunda disso Do que Da questão política Então Assim Como se comporta Uma sociedade burguesa? Como se comporta Uma sociedade Que valoriza Tanto o dinheiro? Ele trata disso Nessa obra Dessa hipocrisia Desse valor Desse valor Por coisas materiais Por aparências E ele trata E ele trata Dessa questão Dinheiro Deus dinheiro Em várias outras obras O pai Goriot Por exemplo Por exemplo Ele trata disso Ele trata disso Em Eugênio Grandet E tenho certeza Que ele trata disso Em várias outras obras dele Né? Porque esse é Balzac É disso que ele gosta De falar Né? Nas relações econômicas Enquanto que Victor Hugo Trata de relações políticas Né? Não que os dois Sejam comparáveis Eles tratam do mesmo Período histórico E são franceses Vai? É isso Mas é É injusto Ficar comparando as coisas Não sei porque Que eu estou fazendo isso Mas enfim Me ocorreu É uma obra Que eu gostei bastante Né? Gostei bastante Balzac Escreve bem Só que o Balzac Ele tem uma característica Narrativa Que assim Já me incomodou mais Agora não me incomoda muito O que que ele faz? E como é comum Nos romances do século XIX Ele Tem aquele narrador Onisciente Onipresente Enxerido Intruso e tal Que é muito comum Victor Hugo Apresenta esse tipo de narrador Até mesmo Freud Machado de Assis José de Alencar Eles narram dessa forma Né? Eles falam diretamente com o leitor Né? Estamos falando do leitor De um momento assim Assim Sabe? Eles têm essa fala direta com o leitor E o Balzac Ele tem uma característica Que eu considero bem preconceituosa Ele Ele lança a mão desse recurso Que eu falei Dessa fala direta com o leitor Mas ele usa artifícios como Generalistas Ele generaliza Né? Ele parte para a generalização O que é preconceituoso Quando a gente generaliza A gente está sendo preconceituoso Então Vou dar um exemplo Ele fala assim Ah Assim como todas as mulheres Assim como todas as mulheres Da nobreza Fulano de tal Era fútil Sabe? Vocês percebem? Ele sempre fala isso Ele dá uma generalizada Né? E valora Normalmente Negativamente Valora negativamente Então quando ele faz Essa generalização Ele fala um pouco mal Né? Ele não faz uma generalização Para falar bem O que também já seria preconceituoso Mas ele fala Ele faz para falar mal O que torna um pouco mais complicado Mas isso já não me incomoda Me incomodava pouco Agora incomoda menos ainda Então Deixo para lá Né? É característica de cada um Então Como esse vídeo já está muito longo Vou parar por aqui Tudo que eu tinha para falar Acho que eu falei o que era essencial Né? Na minha opinião Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Não esqueça de curtir De se inscrever De compartilhar Comentar Comente bastante Eu não vejo Booktubers falando muito de Balzaca Não sei porquê Mas eu não vejo muito Eu vejo muitas pessoas Falando de Victor Hugo Mas de Balzaca Não Então assim Se você tem alguma experiência Com esse autor Por favor Comente Tá bom? Então obrigada Tchau